Não desista de você. A vida coloca diante de nós muitos obstáculos, muitos desvios, cria, algumas vezes, labirintos que não parecem ter saída. Em algum momento da sua vida você pode se sentir completamente só e perdido. Mas não desista. Por mais que nada pareça motivar você e que a própria vida pareça não fazer sentido, não desista de você. Quando tudo à sua volta parecer desmoronar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração. Não deixe o fogo da vida se apagar. Não mate a sua vida aos poucos, não perca o ânimo, não perca a alegria de viver e de enfrentar os desafios. É justamente nos momentos mais difíceis que você descobre ser mais forte do que alguma vez foi capaz de imaginar. Nos momentos em que se sentir vazio ou perdido, acenda uma vela, ajoelhe-se e reze. Você pode até não acreditar em Deus, mas certamente acredita em uma força que ultrapassa as suas capacidades. Reze, reze, reze. Invente a sua oração, reze com todo o seu coração e não deixe o fogo da vida se apagar em você. Não desista. Enquanto a vida, há uma luz que o levará para fora desse labirinto. Acredite em você. Acredite. Amém.